Vou te segurar em minha casa, é aqui que eu vivo e ganho a vida. E quase todo mundo aqui vive do turismo. Desde o início da pandemia, estamos receitando a quarentena e as orientações do governo do Estado. E para quem vive do turismo, não é fácil manter o isolamento social. Mas mesmo fazendo tudo certo, estamos nos sentindo abandonados. Diferente do que tem acontecido na capital e no todo o estado, aqui em Porto Seguro, não temos recebido o apoio que a gente precisa. Nós reconhecemos as dificuldades do governo e sabemos que muitos municípios precisam de ajuda. Mas nós também precisamos. Porto Seguro é o principal destino do turismo e de lazer do Nordeste e do Estado da Bahia. E merece receber do governo do Estado uma atenção e um apoio que até agora não chegaram daqui. Precisamos de mais leitos de UTI. Sem isso, é impossível planejar a reabertura da economia com segurança. Precisamos com urgência de mais leitos de UTI na nossa cidade. Também precisamos que olhe para os profissionais de saúde do Hospital do Estado, que estão lutando para salvar vidas sem a certeza de quando vão receber. Uma cidade tão amada não pode ser deixada de lado. Governador Rui Costa, sabemos do seu amor pelo povo da Bahia. Mas precisamos de agora o seu amor e seu compromisso com Porto Seguro e com os baianos que vivem aqui. O turismo é essencial para a Bahia. Porto Seguro é essencial para o turismo da Bahia. Preservar agora o que é essencial vai garantir caminhos para o que virá depois. Contamos com sua liderança, sensibilidade e solidariedade. Para outros que não sejam seguros, mas vai entender. Vem cá!